Existe um folclore aí, né, que a turma fala que o Boca Juniors e o River Plate, ambos gigantes do continente, né, e clubes argentinos, são os protegidinhos aí da Comembol, né? Muita gente fala isso. E aí eu vejo a Comembol, assim, tem umas atitudes que reforçam que talvez isso seja realmente verdade, né? Será que se o Boca Juniors tivesse vencido o Fortaleza, a Comembol interditaria, entre aspas, né, o Castelão? Goleada Info, de acordo com o Quempão, a Comembol vetou o Castelão por não apresentar as condições esperadas para a realização de uma partida no âmbito das competições da entidade. O Fortaleza tem até o dia 13 de maio para informar um novo estádio ou até 10 de maio para ser feita uma nova avaliação no Castelão. Ô, Comembol, me faça uma garapa, mas uma garapa tripla, não faça somente uma garapinha, não, me faça 3 ou 4 ou 5 ou 10 garapas, porque, porra, aí agora querem interditar o campo, interditar no sentido, não querem deixar o Fortaleza jogar no Castelão, porque viram que a massa chega junto, que é realmente vapor em cima de quem for, de quem chegar, a torcida do Fortaleza vai colocar 50, 60 mil pessoas no Castelão, vai intimidar mesmo, e os caras vão tomar pau, velho, vão tomar pau, Boca, Junior, River, quem for. Claro que o Fortaleza pode perder jogos, óbvio, o Fortaleza não é nenhum Real Madrid da vida, não. Claro que o Boca pode chegar no Castelão e vencer o Fortaleza, dessa vez perdeu, né, mas pode vencer, claro, o River Plate, qualquer um. Mas você interditar o campo, porque viu aí supostos problemas no gramado? Toma 4, Comebol. Mas esse não é o assunto do vídeo, né? Neste vídeo nós vamos falar de Fortaleza e Red Bull Bragantino, que é hoje no Castelão. E, cara, eu vi um vídeo sobre as dependências do CT do Bragantino, que eu fiquei impressionado. Nunca vi nada parecido em nenhum outro clube do futebol brasileiro, tá? Vou mostrar o vídeo, as imagens, mas a música eu tive que trocar por direitos autorais, tá, gente? Então, vocês vão estar ouvindo uma música da biblioteca do YouTube, mas as imagens são do Red Bull Bragantino. Cara, impressionante, tá? E vamos ver aí o histórico entre Fortaleza e Bragantino. Eu confesso que me surpreendeu. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Antes de você aí, ó, invejosinho, tá? Chegar aqui no meu canal e dizer, ah, mas o Bragantino não ganhou nada ainda hoje. Ah, mas o Bragantino é um time não sei o quê. Ah, mas não sei... Cara, antes de você, porque sim, aparece, tá? Chegar aqui com sua dor de cotovelo e querer criticar o Bragantino pelo que eu vou mostrar, já que o teu time não tem isso, porque sim, nenhum time do Nordeste tem essa estrutura. Nenhum. Quissá nenhum time do Brasil, tá? Tem uma estrutura como esta do Bragantino. É de louvar, é de dar os parabéns. E, porra, é de copiar, velho. Se o Bragantino, através da Red Bull, né? Red Bull Bragantino, pode construir um CT como esse ou pode dar uma melhorada a este nível, os nossos clubes também podem. Sério. É só arrumar patrocínio, enfim. Tem aí o Bahia com a SAF, né? Querem construir um CT novo. Será que constrói um CT como este, do Bragantino? Saca só. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 No confronto direto em número de vitórias Mas não É apenas uma vitória? É Mas o Bragantino está na frente, né? São seis vitórias do Fortaleza Sete vitórias do Bragantino Não é algo que seja Oh! Um empate técnico Mas eu confesso Que me surpreendeu Hoje tem Fortaleza e Bragantino, hein? Qual é o teu placar para o jogo? Deixa aqui teu comentário Deixa like Se inscreva no canal Se inscreva no canal E se inscreva no canal Tchau 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 Obrigado.